e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal estou aqui para mais uma vez pescar aqui nesse lugar Câmara por favor filma onde eu vou pescar é meu Deus do céu lugar top pessoal vai vocês verem isso aí pessoal então aqui está a vara aqui com as ovos aqui já preparada aqui para mim pescar ai meu Deus do céu eu estou preparado vamos embora para pesca coisa boa Câmara por favor filma as licornas É linda demais É linda É linda É linda É linda É linda É linda Vem Vitoria Você ligou ele? Chegou chegando, pessoal Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando É, pessoal Pessoal, olha pra vocês verem O tamanho da traíra que eu peguei aqui agora Linda, olha pra vocês verem Linda, pessoal, olha Mas eu vou soltar ela de novo, tá, pessoal? Eu vou tirar ela aqui, pessoal E volto É, pessoal, aqui, ó Se demorar a soltar, ela morre, né, pessoal? Tá calor demais Ai, que linda Vou soltar ela pra vida de novo Vem, coisa boa Pessoal, tá puxando aqui Tá puxando aqui Meu Deus do céu Que azul amado Olha lá, ela fisgou já Já fisgou? Já fisgou? Peguei, pessoal Peguei Peguei, ó Ó, pessoal, peguei Vem cá, bichinha Vem cá Vem cá, bichinha Vem, pessoal Vem aqui, ó Peguei a tilápia Coisa linda É, peguei a tilápia Uhul, uhul, uhul Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei Linda Muito linda Muito top, né? Ó Vou tirar ela E vou soltar ela E vou soltar ela, pessoal Já tá caindo antes da hora, né? Quietinha Senão você machuca Se machucar tem que levar você, boba É Quietinha Quietinha É, pessoal É, pessoal Peguei Saiu Saiu Ai, minha mão Não, né? Calminha Calminha Calma Calminha Uhul Peguei Peguei, peguei, peguei Vou soltar, pessoal Vou soltar Vai embora Pessoal, tá pegando aqui de novo Ó Já fisguei Ó É, coisa boa Já fisgou É, pessoal Mais uma tilápia Uhul É, pessoal Olha Ó Vem cá, bichinha Vem cá Vem cá Vem cá Pra mostrar o pessoal Vem cá Errou 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 Peguei, pessoal Que meninete novo Ó Ó, pessoal Olha Que bacana Que bocão Bocuda Ih, peguei Peguei Peguei, pessoal Mais uma tilápia Uhul Uhul Peguei 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 Uhul Que bocão, nenê Você tá bocuda Tá bocuda Peguei só na beiradinha da boca Nem machuca Olha pra você ver Vem, ó Que um anzol, pessoal Pequenininho que a gente pesca Só pra pegar na beiradinha mesmo Pra não machucar ela Entendeu? Pra gente soltar novamente Vou soltar ela, pessoal Vou soltar Ih Vou soltar Vai embora É, pessoal Vou soltar de novo O molinete Ih, caiu lá na frente Tá bom Deixa lá Não tem problema não Tem que travar o trem Chegou chegando, pessoal Agora sim Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Opa Chegou chegando É, pessoal, vocês viram pegando Parece que o celular está virando de novo Aqui, pessoal, peguei uma traíra Uhul, uhul Peguei, peguei Peguei Linda, olha que vitela, pessoal Linda Vai fazer boideira Que traíra, não quer machucar você não Que eu vou soltar você de novo É, não quer machucar você não Não vai machucar Porque eu vou soltar Espera um pouquinho, pessoal Depois eu vou mostrar a vocês Pessoal Olha pra vocês verem E um bicho tentou comer ela aqui, pessoal Machucou aqui e aqui, ó Um bicho tentou comer ela Mas eu vou soltar ela Porque isso aqui não é problema de nada Entendeu? Ela vai continuar a viver Vou soltar ela Uhul Vai embora Vai embora, traíra Vai crescer mais e vai soltar, filhote Peguei mais uma aqui, pessoal Ó Ó É, pessoal, ó Aqui, pessoal, ó Mais uma Ó Vem cá, bichinha Vem cá, bichinha Ó Vem cá Vem cá Vem cá Tá bom Dá pra me tirar ela Vai Tá ficando Fiz com ela Uhul Meu Deus do céu Olha que natureza Assim mesmo Ó, gente Olha que linda Essa daqui, pessoal Essa é top mesmo Topzera Olha que linda Eeeh Coisa linda Fica quietinha na minha mão Linda Uhul Vou tentar dançar com ela Ui Ai, é linda demais Muito linda Muito chique Essa tilápia Ó Boca vermelha Olha aqui a boca dela Olha que bocão Abra a boca Abra a boca Ieeh Abriu Linda Eu vou tirar ela E vou soltar ela Vou soltar ela, pessoal Ó Linda Ui Chique toda Ui Não vai machucar não É pra você voltar pra água É pra você voltar pra água Foi embora É, pessoal Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque Eu sou assim, pessoal Eu não gosto de vídeo muito grande, não Eu gosto de postar vídeo pequeno Que todos estão, né Ajudando Eles gostam de vídeo pequeno Que eu tenho certeza E bem melhor pra assistir Então, pessoal A pescaria é essa daí E vocês Continuam Me abraçando Continuam Se inscrevendo Continuam Dando aquele joinha Maravilhoso Continuam Comentando Os meus vídeos E eu mando Um abração Pra vocês Todos, pessoal Um abração Um abração Pra todos vocês Eu amo vocês, pessoal Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tchau, pessoal Uh